13 de agosto de 2023. Estava começando a nossa viagem para Porto Maldonado, lá no Peru. Uma viagem onde Deus trataria profundamente ao nosso coração. Eu deixo um chamado a todo aquele jovem que tem um sonho com Deus e não sabe como desenvolver-se, de que se involucre nas misiones, porque não se trata de um sonho em meu coração, um sonho que eu tive, é um sonho que Deus põe no coração. E esse sonho se realiza quando um se compromete com Deus, se compromete a buscarlo, a anhelar, a querer involucrarse nas coisas que Deus tem. Por isso que o chamado a as misiones é o mais maravilhoso que me aconteceu em minha vida. Se devolvivesse o tempo atrás e me perguntasse, O que você gostaria de fazer em toda a sua vida? Volver a ser um misioneiro em um campo? Por isso que o melhor que me aconteceu em minha vida é ser um misioneiro. Esse foi um encontro especial para que a gente conhecesse. Um projeto tão grande que nasceu no coração de alguém, mas que vem crescendo, amadurecendo. Nós vimos o que Deus tem feito naquele lugar. Pessoas se convertendo, pessoas crescendo em Cristo, se batizando, amadurecendo no Senhor. E nós voltamos com uma certeza de que ainda há muito a ser feito pelo povo do Peru. Porto Maldonado Porto Maldonado é uma cidade em que ainda sofre muito, que precisa ser abençoada, corrida, cuidada. Um lugar onde o Evangelho vai fazer toda a diferença. Nessa viagem nosso grupo percebeu, ele experimentou de fato, a necessidade de seguir apoiando esse projeto. Orando, contribuindo, a necessidade de estar ligado a esse trabalho. Pois Deus ainda tem muito a fazer no Peru, trazer salvação a lugares remotos. Deus ainda quer e irá fazer grandes coisas nesse lugar. E você pode fazer parte disso. Essa viagem foi um encontro. Um encontro com cuidado, um encontro com o amor de Deus. Para todos aqueles que foram, mas também para todos aqueles que estavam ali. Foi um tempo muito especial para nós, o povo da Igreja de Várzea Paulista, com a Igreja do Senhor ali em Porto Maldonado, Peru. Nós estamos passando pelas congregações aqui no campo. Deus me presenteou em estar aqui, poder ver de perto aquilo que Ele está fazendo por meio da nossa vida. E tomara que todos tivessem a oportunidade de vir aqui e ver com seus olhos e sentir o que é missão. E Deus tem me dado esse privilégio de ter o meu entendimento aberto. Você que contribui com a missão, você que ora por missão, saiba que o que você está fazendo tem uma amplitude, tem um alcance muito além do que você imagina. Essa missão teve o início lá na cruz. E ela vai continuar até a volta do nosso Senhor. E nós fomos vocacionados e convocados para levar essa mensagem a todos aqueles que precisam ser alcançados por ela. Eu saio daqui, testemunho meu pessoal, tocado. Eu saio daqui com a minha visão e o meu entendimento de missão transformado. Que Deus bendiga o Brasil. E Deus também bendiga o Peru. Música 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 Amém.